Olá meus amados, hoje é dia 31 de março, encerrando esse mês de março, mais um mês que se encerra com a graça de Deus, que foi um mês abençoado, e nós estamos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando Santa Catarina de Sena, e hoje nós continuamos assim, quem manifesta isso? A luz sobrenatural da graça, algo superior à luz da razão, que é concedida a quem o deseja. Toda claridade proveniente das Sagradas Escrituras sempre procedeu e ainda procede dessa luz. Em sua presença cegam-se os sabichões ignorantes, pois o orgulho e o egoísmo constituem uma nuvem de fumaça que esconde e afasta o saber infuso. Esses tais compreendem a Escritura literalmente, não no seu sentido profundo. Apreciam-lhe a letra após longos estudos, mas não penetram seu espírito. O motivo é este. Eles desprezam a luz com que a Bíblia foi escrita e explicada. Maravilham-se mesmo e põem-se a murmurar quando vêm pessoas sem estudo e rudes, extremamente iluminadas no conhecimento das Escrituras, como se tivessem estudado muito. Na realidade, não há maravilha nisso. Tais pessoas rudes possuem a fonte principal, de onde brota a sabedoria, enquanto aqueles soberbos, por desprezar a luz descrita acima, ignoram minha bondade e a iluminação infusa pela graça nos meus servidores. Então Deus está dizendo o seguinte, Deus, Ele traz essa luz infusa naqueles que desejam, naqueles a quem o deseja. Se você deseja essa iluminação interior, peça. Peça para Deus, Senhor, me ilumina interiormente. Eu preciso dessa luz. E Deus vai infundir a graça em você. Uns mais, outros menos, porque Deus sabe o que Ele faz e como Ele faz e do jeito que Ele faz. Ele é Deus. Mas aqui Ele está dizendo que existem pessoas que passam anos estudando para entender as Escrituras e entendem as letras, mas não entendem o Espírito. E tem pessoas que não estudam nada, que não são nem letrados, nem estudiosos, nem sabem os estudos bíblicos, mas entendem o Espírito que está contido nas Escrituras e sabem muito mais do que aqueles que estudaram. Então talvez você não tenha um estudo da Bíblia, eu também não tenho um estudo aprofundado da Bíblia. Não sejamos teólogos, não sejamos biblistas, né? Mas Deus pode nos iluminar por dentro e fazer com que nós compreendamos a palavra dEle através desta luz infusa. E talvez a gente compreenda não somente as letras escritas, mas o Espírito que está por trás das letras. Porque Deus faz isso com os ignorantes se Ele quiser fazer. Ele é Deus. Ele pode infundir a luz que brilha dentro de nós e que através dessa luz nós compreendamos a verdade e a essência do que está escrito na palavra do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.